Vai, vai para o time, vai! Vamos, vamos! Aperta, aperta, aperta! Aperta, aperta, aperta! Aperta, aperta, aperta! 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 Aperta! Aperta, aperta! Aperta, aperta! Aperta, aperta! Aperta, aperta! Aperta, aperta! 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 Aperta, aperta! Aperta, aperta! Aperta, aperta! Aperta! Vamos lá, cara. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, cara. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, cara. Vamos lá, cara. Vamos lá, cara. Vamos lá. 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 Ih! 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 Aí foi ele. Aí foi ele. Aí foi ele. Ah! Tá bom, tá bom. Volta, volta! E aí? Ah! Ah! Não, não, não! Fim! 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 Estou pegando. . 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 Obrigado. 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 Agora o negócio. Força. Força. Força o gol. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Está cansado, João? Vai. Vamos ver. Vamos ver. Vira aí, velho. Abre o topo. Está errado. Viu? Opa! Pegou na mão dele. O que é isso, mano? Vou falar para o Veste Piada. Está errado. Ok. Viu. 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 Vai. Viu. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 O que é isso? Aperta aí, ó. Vai dentro, vai dentro. Vai dentro, vai dentro. 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 Quem foi que gritou de um lanceiro? Aí, ó. Tá foda, né? É possível. Vou te ensinar. Tá parecendo o Rodrigo Caio. Vou te ensinar. Vou te ensinar. Pessoal. O que foi que eu disse agora? Vão. 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 Agora você está correndo para cima. 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 Agora você está correndo. Agora você está correndo para cima. Agora você está correndo. 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 agora você está correndo.